A Força Aérea Brasileira fez o lançamento nesta quarta-feira dos dois primeiros satélites do projeto LeSônia 1, que faz parte do programa estratégico de sistemas espaciais. Eles vão contribuir com o monitoramento de desastres naturais e queimadas. Os satélites Carcara 1 e Carcara 2 lançados pela Força Aérea Brasileira vão gerar imagens de alta resolução e ajudar no combate ao tráfico de drogas e à mineração ilegal no país. Também vão contribuir para o monitoramento de desastres naturais e visualização de queimadas. Cada um dos satélites pesa 100 quilos, mede um metro cúbico e possui cinco painéis solares. Eles foram lançados por meio do foguete Falcon 9 da SpaceX no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. A operação foi acompanhada a partir do Centro de Operações Espaciais em Brasília. Por meio das redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que os dois satélites serão úteis para diversas aplicações em prol da segurança e do desenvolvimento do país.